A rádio para mim é um caso de sucesso. A rádio soube-se muito bem adaptar ao digital. Muitos influenciadores trabalham na rádio, têm aquele gosto, porque ser influenciador é comunicar. É tu estares próximo das pessoas, próximo dos teus fãs, o que seja. E na rádio tem essa oportunidade, a oportunidade de mostrar-lhe um bocadinho mais do que são para além dos filtros do Instagram, entendes? É mais raw a rádio e é tudo muito genuíno. Não há edições, está no ar, está no ar. E então eu acho isso muito bom. E o tipo de, não estou a dizer que o tipo de conteúdo é excelente. Não, tem audiência certa, não é? Mas consegue ser ao mesmo tempo muito transparente, muito engraçada, é aquele momento fã do dia. Vais para o trabalho, ouves a rádio, aí é mesmo verdade, isto também me acontece. Ou seja, existe ali uma familiarização com quem? Com o interlocutor. Não é interlocutora? Que locutor? Ai, mas dois interlocutores somos nós. Que locutor de rádio. Então, eu acho isso muito bom. Parece que as pessoas se sentem próximas, sabes? Tipo, ah, pois é. E a Laura também é assim. Por exemplo, eu gosto imenso da Laura Ferreira. A gargalhada da Laura, isto é curioso, a gargalhada da Laura é de género. Fogo, quando ela agora foi mãe, eu assim, Fogo, falta uma gargalhada da Laura. Sabes? É porque é tão alegre, é um miúdo tão alegre e transmite aquela boa vibe. Tu queres ter aquela pessoa. E por acaso, eu conhecia, porque um meu amigo queria ir ao programa dela e eu disse, ai meu Deus, eu tenho que conhecer esta miúda, eu tenho que ir lá, eu tenho que conhecer também. E eu estava mais excited que o miúdo, que ele foi lá cantar. E disse assim, a Laura, a Laura, a sério. E trocámos os números, eu não sei o quê. E, pá, sabes, não existe aquela coisa de, ai, eu sou a estrela e sou... Porque em Portugal, pá, desculpem. Não há estrelas. Desculpem, eu acho que ninguém vos disse. Ninguém. Eu digo. Eu digo, eu digo, eu digo. Eu digo.